o salve galera do meu canal e aí gente beleza bom como você já devem estar lendo aí na descrição deste vídeo é desta vez o vídeo é testando ao candy certo galera vamos ver se ele realmente é bom se vale a pena fazer esse 7 e se vale a pena ter ele tá bom pra quem não sabe aí é o ao mais atual do mau e tá é o mais recente e vamos ver aí se ele é bom ou não vou estar testando aí junto com vocês de último quero agradecer aí ao gígoro certo ele que me emprestou a conta dele aí mais uma vez valeu o banco está fortalecendo aqui o canal ele me emprestou também está testando aqui com vocês certo então fiquem com o vídeo aí vou estar mostrando os detalhes do alto certo e logo em seguida vários fizões aí pra gente está testando forte abraço deixa o like aí metralha esse like todinho e se você ainda não é inscrito e também assistindo o vídeo pela primeira vez se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Eu achei ele bastante top E bonito também Muita gente achou meio gay Mas eu achei o 7 bastante Diferenciado Eu acho que com a Wings quente O Uau vai ficar bem mais efetivo Bem mais forte Mas com a capa quiz Mas também não está ruim Então é isso galera Até o próximo vídeo Fui Fui